Dois mil anos depois Certo rapaziada, aqui os papéis que eu vou Fazendo aos poucos aqui, acumulando Pra ver se eu consigo vender as pipas Prontas na época de julho Aí pra vocês, tá até aqui os papéis Só spoiler aí Tô fazendo aos poucos, tá vendo Então eu vou arrepiar Fazer bastante folha, demorou Poucas vezes eu fui soltar uma pipa Tem tudo que voar pro relo isso aqui Rapaziada, olha mano, um monte de pipa Tem umas pra trás aí também, já já vou mostrar pra vocês Olha essas aqui, tem umas aqui que Nem apareceu no canal Essa aqui apareceu, foi do último Vídeo aí, do final do Xande Certo? Pra das antigas aí Da hora, tem umas relíquias Aqui, tem esse lápis aqui, relíquia Britão bacana Logo logo Vai pro alto também, vai pro relo Um britão Quadradão, tem esse outro aqui Eu já soltei ele Demorou? Bem bacana Tudo de 70 centímetros Olha esse outro britão aqui A viola cabelinha de anjo Demorou? Agora eu vou mostrar pra vocês as pipas de bambu Bom rapaziada, no meio das pipas de bambu Tinha uma intrusa aqui Certo? Muxa aí ó, de 70 Já apareceu no canal, tem tutorial Agora vem de bambu ó Aí ó Isso que eu tenho que mandar pro alto rapaziada Tem que perder tudo essas pipas aqui mano Senão vai acumulando, acumulando Cê é louco mano Aí vira bagunça Olha essa aqui ó Essa daqui não apareceu no canal não Papelzinho assim nos pipão fica show Tá tudo ravioludo mano Tudo ravioludão Essa daqui ó, também apareceu no canal Testei uma vez só, no dia que tava o ventão Mas vai pro relo mano Tudo isso aqui vai pro relo rapaziada Fazer a alegria da xipa Vai essa relíquia Pipão da Marlboro, relíquia Essa daqui também ó, já faz um tempinho já A outra dessa daqui eu mandei pro relo Foi pro saco também Essa daqui em breve vai pro saco também Vai tudo pros xipeiros mano Essa daqui ó RNT Tem outra daquela lá ó, 3D Tem vídeo no canal também Pipa aí ó, preto e branco Latão da hora O outro desse daqui igualzinho Foi pro alto, foi pro relo Tem vídeo aí no canal Esse pretão aqui mano Eu soltei Tomou chuva ó Olha a folha como que tá mano Agora eu vou mostrar Um pipão que eu fiz mano De... Acho que tem 90 centímetros Quase um metro mano Vai rapaziada Olha o tamanho desse navio aqui ó Isso é louco mano ó 90 centímetros Quase um metro ó Bem bacana hein Ó a rabiola ó Ó Show hein mano Tá maluco Da hora hein rapaziada Isso aqui é uma carrapeta mano ó Carrapeta curva De 90 Certo? Esse aqui não sei quando vai pro alto não mano Mas tem que ir em breve hein É o que eu disse Vai acumulando Aí é foda Agora eu vou mostrar pra vocês umas relíquias das relíquias mano Acho que muitos de vocês vai falar Caraca mano Você tem essas pipas ainda mano Vou mostrar pra vocês verem aí Essas relíquias de... Alguns anos aí que tá guardada mano Que tem que mandar tudo pro saco também Demorou? Ai rapaziada Agora são as relíquias das relíquias hein mano Tem pipa aqui que vocês nem imaginam Que eu tenho ainda Essa daqui acho que não apareceu no canal não Mas faz um tempão mano que eu tenho Demorou? 60 centímetros é toda de bambu Certo ó Bem bacana mano Essa daqui foi minha esposa que fez ó Olha Certo? Latão da Jamaica Essa daqui ela não quer deixar eu soltar Vai deixar aí mano Apodrecer nas varetas Nem dessa Tem essa daqui ó Faz muito tempo que eu fiz isso aqui rapaziada Quem acompanha aí o canal das antigas mesmo Lembra dessa pipa aqui ó Coméia de abelha Tem tutorial aí no canal Muito tempo que eu tenho mano Isso é louco Tem essa daqui também relíquia Pipa janela Essa daqui ó É um latão de São Paulo mano Essa pipa tava lá na xepa do meu cunhado Cunhado xepero Ele ia jogar fora Essa pipa tava toda rasgada mano Tinha que ter o carimbo da loja de São Paulo Peguei a armação pra pegar as medidas E fiz uma outra folha em 2016 E desde 2016 ficou aí ó Certo? Latãozão aí Bambu bambu Com as medidas aí originais Uma loja lá de São Paulo Não lembro qual loja que era agora mano Agora vem as relíquias das relíquias mano Olha isso aqui rapaziada Tá até cheio de pó Olha o pó Olha isso mano Isso aqui vai pro museu hein Ó Bacalhau Certo? Tem até hoje mano Quem é das antigas aí ó Do canal Tá ligado aí na pipa aí ó Vai lembrar dessa pipa aqui Agora olha essa daqui mano Quem lembra dessa daqui ó Pipa da seleção Subiu com 280 metros de raviola Hoje em dia já não tá mais com aquele raviolão Porque eu peguei vários pedaços daquelas raviolona lá E separei com 6, 7 pipas Ou até mais mano 280 metrão de raviola Aqui acho que não ficou nem 100 metros de raviola O restante eu separei pra várias pipas Já perdi Certo? Mas o pipão tá aí ó Relíquia hein mano Cê é louco E essa outra aqui ó Quem lembra desse pipão mano? Acho que é o vídeo que tem mais acesso no canal Que é o pipão do Brasil Subindo com aquele raviolão gigante Subiu na época com 140 metros de raviola Demorou? Também não tá com aquele raviolão né mano 140 metros Mas tá aí com uns 50 metros de raviola Fechou? Tá aí mano Essas são as relíquias Muitos de vocês vão perguntar Pô Renate mas por que que cê guarda essas pipas e tal? Porque tem história né mano Esse aqui é que tem mais acesso no canal Foi um vídeo bacana Foi da hora pra caramba Esse aqui também mano Subiu com 280 metros de raviola Eu deixei aí E tal Pipa bacalhau também ó Das antigas que realmente virou das antigas Que ó Cheio de pó Certo? Mas vou dar um jeito de mandar tudo pro alto rapaziada Mano Vou desapegar tudo isso daí Essas pipas aí que se não vai acumulando E olha o que vira ó Vira pó mano E ainda tem que ver se não vai quebrar no alto Na hora de pô Demorou? Dá um jeito aí de mandar tudo pro alto Perder tudo Gravar os vídeos aí de relos pra vocês Como eu disse lá no início do vídeo Como eu tava na correria Pra me entregar as folhas Mano Que é compromisso rapaziada Eu não posso deixar o compromisso E fazer outra coisa E vai atrasando Atrasando E eu acabo dando mancada com os outros Demorou? Tá esperando as folhas E aí? Certo? Mas agora que eu já consegui enviar tudo Eu vou ralar aqui né mano Ripar pra fazer as folhas pra mim Pra deixar prontinho Pra quando chegar na temporada Já começar a vender as pipas prontas E é isso mano Em breve tem mais vídeos aí Vamos voltar com os tutoriais Papéis corte recorte Vou ver se eu consigo gravar algum vídeo de relo Pra vocês No fim de semana Foda que aí chega no fim de semana Chove O garoa O tempo muda Ou enfim Mas é isso mano Quem gostou do vídeo Já vai deixando aquele like Pra fortalecer o canal Quem ainda não é inscrito Clica no botão vermelho aí embaixo Inscreva-se Ative o sininho E é nóis Tamo junto Até o próximo vídeo Que agora não vai demorar muito não hein mano Assim eu espero Fechou? É nóis rapaziada Tamo junto Fui! Fui!